Quer dizer que vocês querem churrasco barato pro Domingão? Temos! Hoje eu vou te ensinar o rocambole mais fácil do mundo. Vem comigo! Primeiro eu vou dar um jeito de descolar uma linguiça. Depois retira aqui o miolo dela. Vou misturar com farinha de rosca. E agora catar um papel alumínio, colocar essa mistura e moldar até ficar assim. Pro recheio eu vou tacar queijo, presunto, tomatinho que nós é fitness e oré. Vou enrolar no carinho com a ajuda do alumínio pra não fazer cagada, hein? Depois vou embrulhar o bebê no alumínio e levar pra brasa. Partiu o churrasco! Deixar aqui em calor forte por 20 minutos virando na metade do tempo. Pra finalizar vou tirar do papel alumínio, tacar o molho de tomate por cima e levar pra brasa só até tostar. As mamãe pira. Faz aí, Vicota!